Música 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 O padre já chegou? Já De que foi o cerdo? Casar todo o meu dia só Os birraros pegou uma mão incrível Nunca desafiando Foi de Luiz A cabeça dele não é só para fazer testemunha Ele tem umas ideias Santo Antônio Federal Junte esses namorados E faça que o amor flores Eles nasceram de valor E não se tiram da cabeça Matemusa, você aceita Samuel como seu esposo? Se tu não chegar até aqui Nada disso seria possível E a gente ainda ainda está vivendo amaldiçoado Eu te aceito, Samuel E Samuel, você aceita Matemusa como seu esposo? A tua voz mudou Mudou toda a minha cabeça Meu jeito de pensar Eu te aceito, Matemusa Sendo assim Um nó que você coitada Em nome do santo Demorado e sagrado E por isso eu declaro Todo mundo Aqui, finalmente, Cabral Podem beijar as suas noivas E viva as suas noivas Viva! Viva! Música Eu não vou negar, você é meu Deus, eu espero Meu Deus, eu sinto tão sério Eu quero a minha Eu quero a minha Você é quem eu estou chamada, minha alegria Meu mundo faz, minha fantasia Rapaz, eu preciso pra saber viver Meu sonho, você já vai chamar, já vai transparente Meu avanço e caro, velho, você tem Você é velho, você tem E se reivindicar Rapaz, eu não vou Se quer, se quer, se quer, se quer Se quer, se quer, se quer, se quer Se quer, se quer, se quer, se quer E se quer, se quer, se quer, se quer, se quer 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 Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?